Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, o nosso podcast diário do agro. Hoje, quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre o aumento nos custos de produção do trigo, questão que está deixando o setor em alerta. Também vamos trazer os bons resultados da suinocultura, além da criação da Rede Nacional de Irrigantes. Destacando que o AgroLink News tem a força, tem o apoio de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. A Singenta está apresentando um novo produto, chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Em agrolink.com.br, você confere o nosso portal e fica por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Eu trago aqui as principais manchetes de capa. No mercado internacional, a China poderá produzir mais milho do que soja. A segurança alimentar se tornou um grande problema no gigante asiático. Além disso, os campeões da soja serão conhecidos nesta semana. O desafio nacional da máxima produtividade reconhece o trabalho da soja de cultura brasileira. No extrativismo, o setor movimentou mais de quatro bilhões de reais. Destaque para o pinhão, o açaí, além da castanha brasileira. Já o programa Troca Troca Sementes atingiu 78% dos municípios gaúchos e um dos destaques neste ano foi a evolução no perfil das cultivares demandadas pelos agricultores. Estas algumas manchetes de capa do nosso portal Agrolink. A gente abre aqui o programa de hoje falando sobre o custo da produção do trigo na safra 2021 no Rio Grande do Sul. Conforme a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado Gaúcho, a FECO Agro RS, os custos totais, incluindo gastos com insumos, manutenção de máquinas e equipamentos, entre outros, para plantar um hectare de trigo nesta safra é de mais de quatro mil reais, considerando a produtividade de 60 sacas por hectare. Com isso, atenção, o custo por saca ficou R$ 71,75. Isso representa um aumento de quase 32%. Em contrapartida, a relação de troca é favorável, pois, apesar da elevação, os preços estão trazendo melhor vantagem para a cultura desde o ano de 2013. É o que explica o presidente da FECO Agro RS, Paulo Pires. Nós tivemos um assustador aumento dos custos de produção de 31%, o que poderia impactar numa notícia extremamente ruim para o produtor, que seria, num país praticamente inflação zero, esse aumento tão significativo. Mas a questão da relação de troca, ou seja, quantas sacas de trigo o produtor precisa para fazer o seu plantio, ele é favorável. Então, o que aconteceu nessa conta toda que o nosso economista, Tarcísio Mineto, trouxe para nós? O produto, o preço pago ao produtor pelo trigo, ele aumentou mais que esses custos de produção. Então, a relação de troca continua ainda sendo favorável. Por isso que o produtor está aumentando a área. Nós acreditamos ao último número da rede técnica cooperativa RTC é de 14,2% de aumento. Agora estamos atualizando esse índice e acreditamos que ele vai aumentar ainda mais. Por quê? Porque desde o momento que o produtor sentiu se manteve esse preço de trigo nos patamares de hoje, ele decidiu plantar ou aumentar a área. Então, isso é importante e isso faz com que nós tenhamos um aumento da área de trigo no Rio Grande do Sul, o que, se as condições climáticas forem favoráveis, nós podemos ter um novo recorde de produção de trigo no Rio Grande do Sul, que ainda está com o ano de 2014, que foi de 3,3 milhões de toneladas. Mas com o aumento da área que nós temos agora e a tecnologia que nós temos hoje, nós podemos quebrar, então, essa produção. Este, então, o presidente da FECO Agro RS, Paulo Pires, e na terça-feira foi lançada a Rede Nacional de Irrigantes, durante o evento que foi promovido pela Embrapa, CNA e também o Ministério da Agricultura. Esta rede, ela vai contar com quase 60 membros e pretende promover discussões sobre estratégias a respeito da agricultura irrigada. Através da rede, este grupo pretende criar um vetor para o desenvolvimento da agricultura irrigada no Brasil. E como o AgroLink News adiantou nesta semana, foi confirmado o dia 15 de junho como o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. Nós vamos adiante com o AgroLink News agora para falarmos sobre a cadeia da suinocultura. Um levantamento realizado pelo IBGE mostrou que o estado de Santa Catarina é o líder na produção de carne suína. E para falarmos mais sobre este cenário, converso agora com o presidente do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários de Santa Catarina, Luiz Carlos Giongo. Muito obrigado, presidente, por este contato. Hoje, quais são as razões para o crescimento de abates de suínos no Brasil? Olá, Lucas. Olá, ouvintes. A suinocultura tem batido recorde de abates nos últimos anos, principalmente no ano de 2020, que teve bons rendimentos, bons resultados. Este ano de 2021, também impulsionado pelas exportações muito fortes, também tem crescido seus abates. Principalmente neste ano devido à exportação muito forte para a China e outros países, que tem liderado e puxado os ritmos e ampliado as exportações brasileiras. Sim. Nós estamos vivendo uma situação de aumento dos insumos que estão impactando diretamente nas rações dos suínos. Há uma perspectiva de redução de custos para esta produção? Aumento dos insumos, dos custos de produção, principalmente devido aos preços de soja e do milho. Infelizmente, esses preços são consistentes. Nós temos estoques baixos de passagem em nível mundial. Uma perspectiva de safra nos Estados Unidos, segundo dados do USDA, um pouco abaixo do esperado. O Brasil também com uma safrinha apontando queda devido a problemas climáticos. E com consumos mundiais fortes. E isso tem mantido o mercado firme de expectativa de preços. Possivelmente, teremos custos de produções elevados, ainda ao longo deste ano, o segundo semestre. O que nos põe uma certa dificuldade, uma certa pressão em cima do custo de produção. E as margens um tanto apertadas. Sim. Agora, presidente, existe algum risco de aumento nos preços internos e impactar diretamente aqui o nosso mercado brasileiro? Existe, sim, uma probabilidade de aumento dos preços internos para o consumidor de proteínas no Brasil. Todas as proteínas estão pressionadas pelo aumento do custo de produção. As cadeias estão apertadas, com margens apertadas, devido à suba dos preços dos grãos, principalmente milho e soja. Mas não só isso, também pela importação de ingredientes na área de nutrição, produtos veterinários e outros insumos da própria cadeia de construções rurais, construções na parte de empreendimentos, construção civil, onde equipamentos e materiais todos tiveram um aumento de preço muito significativo. Então, dificilmente, não tem como não repassar esse preço para o produto final. E outro fator que pressiona e aumenta a pressão sobre o preço é a questão do valor, o volume e o valor das exportações. Quando olhamos a paridade em dólar, que puxa bons preços também para os produtos exportados, e quando a gente tem essa boa exportação, que é o que está acontecendo esse ano, o mercado interno é, de certa forma, abrindo aspas, enxugado, a oferta interna reduz um pouco, e isso ajuda a manter preços. Então, tanto o custo pressionando, quanto a oferta interna um pouco reduzida, por conta das expressivas exportações, a tendência, sim, é aumento de preços para o consumidor interno. Não só da carne suína, como as demais carnes também. E com a alta do preço da carne bovina, o consumo da carne suína aumentou? No mercado geral das carnes, das proteínas, a gente observa, mundo afora, o grande consumo de proteínas, onde no mundo inteiro a proteína mais consumida é a carne suína, com em torno de 43% do consumo total de proteínas no mundo é a carne suína. Depois vem a carne de frango no mundo, com 34% do consumo mundial, e bovina vem a terceira proteína com maior consumo, com em torno de 22% do consumo total das proteínas no mundo. No Brasil, a carne suína fica em terceiro lugar. Hoje, dados, tem diferentes estatísticas que apontam entre 15 e 16 quilos de consumo per capita no Brasil de carne suína. Esse consumo, ele se altera um pouco ao longo dos períodos, né? Então, a carne bovina, que é uma carne com valor mais agregado, com valor de desembolso maior, ela tem caído um pouco o consumo nacional. E o suíno, especialmente os dados do ano passado para cá, por conta dos incentivos do governo, né? De apoio frente à pandemia, também se direcionou o consumo da carne suína, que aumentou um pouco, e da carne de frango também. Então, esse mercado vai variando ao longo dos anos. Então, a carne suína, sim, teve... Do ano passado para cá, vamos considerar esses dois anos, a carne suína, sim, teve um benefício de consumo, né? Frente à carne bovina, em vantagem da carne suína. E claro que a carne suína tem seus méritos, né? Faz para o merecer. É uma carne de alta qualidade, é uma carne muito saudável, né? Bastante... A produção, hoje, suinícola, não perde. A produção brasileira não perde para os melhores países produtores do mundo, né? Então, é uma carne, sim, que tem um espaço muito grande para crescer o consumo. Basta olhar que é a carne mais consumida no mundo inteiro. E no Brasil, ela está ainda em terceiro lugar, mas tem um espaço muito bom para crescer. Este, então, o presidente do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas de Santa Catarina, Luiz Carlos de Ongo. E a gente vai adiante, girando a reportagem, pois uma nova lei pode facilitar a chegada da internet no campo, na área rural. Os detalhes a gente confere na reportagem de Luana Karen. A nova lei diminuiu os tributos sobre as antenas de banda larga via satélite de pequeno porte. A medida deve aumentar a oferta de prestadores de internet via satélite, essencial para quem vive nas áreas mais remotas do país ou longe dos centros urbanos e carece de internet de alta velocidade. Atualmente, esse tipo de serviço conta com 350 mil pontos no país. A estimativa do governo é que a redução dos tributos possa mais que dobrar o número de estações, chegando a 750 mil em 2025. Também, segundo o governo, o aumento dos investimentos no setor vai compensar a desoneração e ainda gerar um saldo positivo de R$ 4,4 bilhões para os cofres públicos. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou o poder de democratização do acesso à informação com a nova lei. Significará a possibilidade de mais conteúdo nas fronteiras de desenvolvimento. Maior flexibilidade na gestão local da emissora. É importante para levar a banda larga para as regiões rurais, carentes, periféricas. Reduz de maneira relevante os encargos sobre estações de pequeno porte. Ampliamos a conectividade e a inclusão digital. A nova legislação também obriga o poder público a criar condições para ampliar a conectividade e a inclusão digital, com prioridade para as escolas públicas. Com internet de alta velocidade, a população pode ter acesso ao ensino à distância e a serviços como inscrição no Enem e emissão de certidões. Reportagem Luana Karen. Obrigado pelas informações. E agora nós atualizamos o mercado do arroz. A saca de 50 quilos está sendo vendida a R$ 86,00 em Boa Vista, no estado de Roraima. Já no sul do Brasil, em Paranavaí, no Paraná, R$ 74,34. É o preço da saca do arroz em Casca, em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, R$ 74,50. E em Turvo, Santa Catarina, R$ 72,55. É o preço do arroz sendo vendido nesta quarta-feira. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Tchau! 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 Tchau!